Olá pessoal, passando por aqui mais uma vez para mostrar um pouco mais do meu trabalho e dar uma dica para você como você pintar os jumentos. Muito simples, dessa vez eu vou fazer um passo a passo para você como pintar os jumentos. Antes, antes, eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para você que está acompanhando o canal aí pelo Brasil. Aproveitar também já te agradecendo, tá bom? Tem o José Reis que ele está acompanhando o canal e ele também é artista, mandou umas fotos para mim, entrou no meu WhatsApp ontem. Aproveita aí você para anotar meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 799-9125-5444, é a operadora TIN, tá? Aí você entra em contato aí comigo e eu te dou umas dicas. Ontem o José Reis lá da cidade de Congonhas, Minas Gerais, entrou em contato comigo querendo saber por que a arte às vezes trinca e como evitar essas trinca em obra de arte. Então, pelo privado ficou mais fácil, ele já entrou em contato comigo e eu já dei umas dicas para ele. Então, se você tiver uma dúvida também em casa, entre em contato comigo, tá bom? Pelo meu WhatsApp aí que dá tudo certo. Vai na descrição do vídeo que você acha meu telefone lá. E também tem o Afrânio em Cristinápolis. Alô, Afrânio! Lá em Cristinápolis, Sergipe, o Afrânio Premoldados, tá? Acompanhando aí o nosso canal, tá bom? O Afrânio, que eu conheço o Afrânio pessoalmente. Afrânio, um abraço para você, muito obrigado. Já conheço o Afrânio, é um grande profissional lá em Cristinápolis, gente boa demais e é um amante da arte, né? A dona Santinha, tá em Brasília. Alô, Santinha, em Brasília. Um abraço para você, Santinha. Obrigado aí por estar acompanhando também o nosso trabalho, tá bom, Santinha? É o Tito. O Tito tá em Vazia do Poço, Bahia. É, tá o Tito lá em Vazia do Poço também. É um, sabe, um profissional, um funileiro de mão cheia. O Tito, é, o Tito tá curtindo lá também o nosso canal, acompanhando nossas artes, né? É, tem o Tito aí. A dona Marlucia, em Santo Sé, Bahia. Dona Marlucia, obrigado. Ela que também é amante da natureza, tá num grande projeto lá em Santo Sé, tá bom? No próximo vídeo, com a permissão dela, eu vou entrar em contato com a senhora, dona Marlucia, para a senhora me dar detalhes aí do projeto, tá bom? Ela tá numa região lá, chama Boca da Onça, lá em Santo Sé. E futuramente, quem sabe o Elias vai estar fazendo a onça lá no portal, lá, desse projeto maravilhoso lá de vocês lá, tá bom? E tem o André Sabino em Pernambuco. O André Sabino, ele é funcionário público, quebrou a perna, de moto, tá se recuperando. E disse ele que ele falou pra mim já no... E ele faz umas onças maravilhosas de cimento, meu amigo, né? Brincadeira. E lembrando aqui que o José Reis, lá na cidade de Congonhas, Minas Gerais, também é um grande artista. E mandou também as suas artes pra mim, no meu WhatsApp. Gente, amiga, muito obrigado. Continue escrevendo lá nos comentários, falando da sua região, de que estado você tá vendo o nosso vídeo, tá bom? E você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, tá bom? Eu tô dando dicas sempre pra você aí. Não é só a respeito do passo a passo. Você entra no privado, que é muito importante, você tira suas dúvidas também. Escreve lá no canal, deixa lá o seu recado, toca o sininho, se inscreve, dê o seu like, não esquece, tá bom? Pronto. Eu vou pintar o jumentinho aqui com vocês, tá bom? Um abraço. E daqui a pouco a gente volta mostrando pra você como pintar o jumentinho. Eu só vou dar uma pausa e eu volto logo. Fica aí, não sai daí não. Fica aí, não sai daí.